Olá amigos, hoje a gente continua a nossa aventura no Luigi's Mansion 3, então vamos lá, vamos, então vamos lá Lucas, vamos continuar, eu não lembro o que a gente tinha que fazer, era para ir para algum andar, ó tá tocando, Ah, lembra, a gente ganhou um novo negócio do Buu, lembro, para achar onde é que está os Buus, ó tá explicando que esse novo sistema vai tremer o controle quando tiver Buu perto, é, por causa do Buid, ele vai tremer e vai avisar que tem Buu perto, quanto mais perto você tiver do Buu, mais rápido vai tremer, vamos lá, vamos ver, ó tá tremendo, vamos tentar vir para cá, para cá parou, ó, para cá parou, ó tá tremendo, ó aqui tá tremendo um pouquinho, É tipo tá quente, tá frio, então tá aqui, tá tremendo, deve ser aí, hein, virar para cá, aqui tá tremendo um pouco, aqui, aí ó, acho que é ali, eu vi um buu ali, eu acho, não viu, não, ali é, não só, vamos aproveitar e pegar essa gema, A gente não pegou, ó, tá tremendo, ó tá tremendo, mas tá muito fraco, vai para o lugar que treme mais, tá, cadê esse Buu? Tá tremendo muito, ó, tá chegando, ah, já sei, vê se não tá aí, ó, nessa, escondida nesse lugar aí, tá, vamos ver se é nesse ou nesse, tá tremendo mesmo, qual que é? Vê se não tá aí, ó, nesse, ah, é aí, ó, é aí, droga, não é ali não, agora, ele fugiu, agora acho que vai ter que achar ele de novo, cadê? Ó, parou de tremer, parou de tremer? É, você está gostando desse vídeo? Não se esqueça de apertar o botão de like, é muito importante para nós, é isso aí, Vamos abrir aqui Caramba, ó, um monte de dinheiro Parou de tremer? Então onde é que ele está? Será que é só isso para pegar ele? Acho que é, vamos ir Ué, que estranho Ó, voltou a tremer Ah, então ele deve ter fugido para outro lugar Será que está para cá? Vê se está tremendo aí, está tremendo? Aham Ah, então está para esse lado aí Será que está aqui? É que está tremendo muito Então vê Aê Achou, aí, ele fugiu para aí E agora? Pode fugir de novo Não, agora ele está aqui, ó, subiu o pneu, ó, aqui, ó Ah, ele está aí, ó, que visível Aí, vai Ah, não é para usar luz Aqui, ó Aí, puxa ele Ih, puxa o pé da língua Ó Caramba Vamos pegar o coração aqui Que ele está precisando Aqui Você viu a fumaça ali no chão? Vi, vi Ah, está acabado Agora vai ser rápido Pô Ih, olha, cada 20 dá um Não, mas ele só tinha 20, ó, acabou Ah, olha lá Vem, 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 vem Vem, vem Aê Aê Oh, yeah Oh, yeah Vamos lá, agora a gente pegou o bumbu E agora, para que andar que a gente tem aqui? Eu não lembro Nem eu, vamos ver Apertar aqui o botão Era os quatro, né? Era o quatro, era o quatro Então vamos lá Tá Ó, está chegando Ih, ó Andar musical? O que é isso? Ih, parece Ó, ele está ouvindo alguma coisa O que é isso? Ó, está tremendo O que ele vai falar aí? Ah, ele está falando agora Se a gente quiser voltar rápido A gente pode entrar nessa máquina aí Desse visor virtual E pode ir direto lá para o laboratório dele É Se a gente prezar, a gente usa Dá para soprar a corneta ali? Deve dar Ó, vamos dar para a sugar Acho que dá para soprar Não, tem que soprar ali no bico, ó Ah, aqui Só para aí, vê se vai fazer Ó Ó Ó Ué, como é que pega esse? Agora, ah, tem que usar Agora fica apertando Isso Olha só Ih, tom, tom Ui O que foi isso? Você viu? Vem um prato aqui voando Ah, pega ali o controle Ele também quer jogar Pega ali Tá Não esqueci que a gente estava jogando de dois Vamos lá Vamos lá Agora eu estou no controle aqui Ó, dá para pegar esse prato Será que tem que jogar? Você está jogando em você? Joga Nossa Errou Vamos lá Vamos ver Será que dá para puxar aí? Ó, dá para puxar Dá para derrubar, cara Está quebrando tudo Ó, deu muito dinheiro Ó, o que é isso aqui para se quebrar? Joga em um lugar Esqueci como é que joga esse jogo O que é isso? Olha o tapete Caramba Será que tem que... Ó, tem que pular, eu acho Ó Olha se eu morrer esse da Revive O maior problema é eu Ai, caí Venha Rápido Ah, aqui, ó Rápido Já dá para passar por aqui, ó Calma Tem Isso, puxa Ei, você roubou o meu fantasma? Está para fazer os dois já há um tempo Não, você roubou Foi para você Ah, meu Deus Ih, ué É uma loucura aí Vem cá, ó Ó, aqui tem pipoca Hum, adoro pipoca Ó, vamos tentar pegar Ilumina aí Opa, pipoca Opa Ó, ainda veio com uma nota mais de cara Ótimo Quem gosta de pipoca, comenta aí embaixo Comenta, hashtag pipoca E também bota se gosta de pipoca doce ou pipoca salgada Isso mesmo Será que tem alguma coisa para cá? Ó Parece um panfleto isso daqui, ó Ah Boa Tinha um negocinho... O que é isso? Estourou as cordas, deixa eu não tocar Acho que para cá não tem mais nada Vamos lá Nas portas Vamos Vamos entrar nessa porta aqui primeiro Tá Não, não Nessa daqui O que tem aí? Ó, aqui atrás tem uma... Ó, uma aranha Ahá Peguei uma aranha dourada Boa Será que tem alguma coisa aqui para a gente descobrir? Acho que não Ó, tem dinheiro Ó, vou tentar abrir a porta Tá trancada Vou tentar usar Vou tentar puxar ela Tum Ó, tem uma corneta aqui Vou assoprar Sofa Ih, sai na outra pegada Só para nessa Sai na outra Ainda saiu bastante poeda Acho que nessa daqui acabou Ih, eu estou pisando uma olhada Só apertar para você voltar Mas você já vai sair É, velho Vamos lá no outro É bom que eu estou cansado Você me carrega nas suas costas Ó Ó Ó No espelho ele estava para ver Aparece aí, pai Boa, ó Aqui dá para custar E ó, eu vi um negócio Ó, aqui parece ser um cano O que é isso aqui? Parece ser uma porta trancada Ó, entra aqui nesse cano Entra aqui nesse cano Vou entrar pelo cano Ó, passa por aqui Eu não consigo Ah, eu posso passar aqui também Aí puxa lá o negócio Para ver o que acontece Ó, está abrindo aqui Olha o bu Vai apertar É um bu Vou tentar entrar Ó Oi Você botou a mão na boca dele Oi Olha só Que legal Uh Uma passagem secreta Será que aqui? Ó, aqui dá para abrir O que será que é esse copo? Esse cofre? Esse cofre deve ter que fazer alguma coisa com essas garrafinhas Vai ser uma senha, né? Tem o mesmo número de garrafas do que as coisas ali? Calma, ó Ó, tem um negócio aqui Tinha ficado vermelho, ó Calma Ó Ele tinha ficado vermelho Tem que acertar Tem que acertar qual é a luz, eu acho Eu joguei isso, ó Eu usei essa luz daqui, ó Ele está verde, eu paro e ele pisca vermelho Você viu? Eu acho que é Acho que é a música aqui, ó Ó, você viu? Ele ficou vermelho, ó Aqui, ó Não é quando eu estou apitando? Eu sei, mas atira aqui, ó Atira aqui junto comigo Não é quando eu estou apitando aqui? Ó, é assim, ó Porque está vendo aqui que tem esse alto-falante aqui, ó Atrás? Aham Ele leva ali, está vendo que está levando para... Estou Vamos lá, então Eu acho que tem que fazer na ordem Ó Você viu, ó Então, faz na ordem Começa no primeiro Não, ele... Ah, tá O outro não dá, está tampado Então, olha lá Não, tem que estampar o primeiro Estampa o primeiro Não sei como estampa Porque, olha só Está vendo que você fez no segundo e tocou ali, ó Olha, deixa eu ver Ah, estou fazendo É, tem que estampar o... Não, mas... Não, agora foi no certo Agora foi no certo Ah, tá, quando eu empurro Ó Isso Ó Será que é isso? Fui Destravou? Aê Isso Boa Desvendamos Vamos tentar Sacar isso aqui Ali, ó Tem Que confusão Ó a caixa registradora Caramba, com dinheiro Abri a caixa registradora e veio tudo isso Pegar tudo, ó Dá pra ver a janelinha ali, ó Não, isso aqui era pelo outro lado pra gente ver Não dá pra ver, né? Peraí, aqui atrás parece que tem alguma coisa É o cofre Mas parece que tem alguma coisa atrás, né? Não dá pra passar Será que dá pra jogar o... Não dá Bora lá Ui, das vezes eu coloquei a lanterna Ai, ai, sai, sai Ai Vamos lá na outra porta Tá Só falta uma Ó, vou entrar aqui, hein Entrei Vai lá É, tem um Toad ali E o piano tá tocando sozinho Será que é piano automático ou será que é um fantasma tocando? Ah, o Toad Toad Foi isso que eu falei, você não escutou? Será que dá pra gente... Eu não te entendido Vem cá, vem cá Aqui, ó Tem que puxar aqui Não é pra puxar ali? Ó, vamos tentar ir lá no Toad Ajudar o Toad Ih, um fantasma músico, ó Será que ele é bonzinho ou será que ele vai tentar atacar a gente? Eu acho que ele é uma... Olha, ele tem fogo, ó É mesmo Ih, a cara de mal Ih, ele tirou as escadas Ué Onde é que ele vai passar? Olha as cadeiras Acho que tem que desviar, toma cuidado Tem que se puxar as cadeiras Não, tem que desviar, tem que desviar Desviar? Ah Cuidado Caramba Tá longe de mim Ai, foi em você Ó, agora tem ele em você Meu Deus, meu Deus Ó, uma hora vai em mim, outra hora vai em você Fica rodando, fica rodando É isso que eu vou fazer Meu Deus do céu Manda a cadeira Ai, ai Ah, tem que esquecer o pipoca aqui Não pega pipoca, pai Tô fome Eu também, mas não vai Toma cuidado Ai Dá pra entrar aqui agora? Vai levantar tudo Agora dá pra passar no meio Eita, toma cuidado Não tem dinheiro Ai 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 Fica parado Ai Ha ha Você não conseguiu derrotar a gente Ih, tem mais Ih, olha a bailarina Mas será que vai dar pra usar a correstão de óculos? Pra usar o laser? Ué, a gente talvez... Flash Vai fazer o que? Ó, não dá Aqui Ó, descobri Você tem que pular Pular Ah Vem cá Ó, aqui tem mais Aqui tem mais Ih, caramba Como é que a gente vai subir? Não precisa Eles descem Eles vieram Aqui, ó Ai Cuidado Boa Peguei também Bate, bate Aqui, ó Nesse aqui, ó Pou Pou Boa Peguei, peguei Pou, boa Boa Vai, agora bate, bate Calma Pou Pou Aí, agora você vai ser capturado Hum, que nervoso Eu não tô dentro do piano Ih, ele vai possuir o piano Eita Aqui tem coração Aparece o coração Oi, toma cuidado Ó, tava no... Ó, acho que ele tava em mim Toma cuidado Onde vai estar o face Não, não, não Não, não Não, não Não, não Ai, desvia Pua Ai, meu Deus Eu não pulei Não, mas não tem problema Ah Pega coração aqui pra gente Pega a bomba Joga nele Joga ali Ó, joga ali Joga ali Eu não tô conseguindo mirar Cadê a mira? Ali Pou Pua as bombas Pou Ó Agora, puxa ali Pega, pega Pega o meio, meio, meio Isso, puxa, Lucas Pua Seu pianinho Tira Cadê ele agora? Cadê ele? Ali, ali, ali Ai, ele me deu dano Eu tirei foto dele Aqui, ó Funcionou É foto? Quer tirar? É, puxa, puxa Eu tô puxando, tô puxando Puxa, 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 puxa Tô puxando Bate ele, bate ele Espera, espera Tem que puxar o máximo Que aí a gente aproveita Como é que você sabe que é o máximo? É quando não dá mais pra puxar Quando ele não te deixa mais Foi bastante, hein Ah, ele voltou pro piano Ai, droga Achei que o piano tinha quebrado Ai Ele vai dar tiro Bem, ó Dá pra pular, dá pra pular Cuidado, pai Ai Ué, não te afetou? Ai Me afetou Me afetou Não, foi você Ah, foi nós dois Cuidado agora Bem Ah, vou pegar aqui o coração Pega o coração Tem dois, pega o outro Eu vou, eu vou Peguei Olha o tiro Ah É só pular É só pular Mas tem que ser na hora que certo Entendi Ai Uh, consegui Ele não vai sair Cadê? Tem que jogar as bombas, né? Oi Toma cuidado, tem que pular na hora Pê Uma vez Agora, vai jogar bomba Toma cuidado, hein Que ele joga algumas que não Vai, pega aí Vai, pega aí, pega aí Ai Ai, ele jogou um menino Ó, agora ele vai jogar mais Pê Acertei dentro Boa, boa Ai Volta, volta Volta pra mim e Não tem como Pô Ai, coração Pega o coração Pega o coração Vou pegar, vou pegar Boa Vai pra nós dois Tira a foto dele Tira a foto Toma cuidado Pê Ai As mãos dele são muito grandes Aqui, aqui Pô Agora Consegui Puxa Tô puxando Puxa 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 Você é fantasma malvado Puxa Você prendeu meu amigo Pê 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 Agora com um já dá Mais uma vez se dá Puxa Mas ele voltou pro piano Ó, mas agora o piano Tá todo destruído Tá vendo? Olha lá Volta pro piano Volta pro piano Volta 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 Ih, agora deu Vai, vai, vai O estilo Cuidado, pai Vai pular Ai Ai, me deu dano Peguei Cuidado Pum Consegui Ai, eu não Pá Droga, ele conseguiu deitar Agora vai jogar bomba Toma cuidado, hein Ih, ih, ih Tem uma Aqui Tá comigo Pega, pega, pega Pá Ah, ficou você Eu cheguei A minha ficou pra cima Achei que a sua mira era minha Vai Puxa Vou puxar Cinco Quatro Três Dois Um Quebrou o piano Ah, agora ele não vai ter como fugir Ah, peguei mais o coração Deixa eu puxar, deixa eu puxar Ué, você viu que ele recuperou a vida? Que absurdo É porque ele foi fazendo o piano Pum 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 Vem Pega ele Pega ele Pega ele Volta pra cá Volta pra cá Aê Ó Mais um botão Aê Ó, botão número seis Ou nove Ó, seis Ele mostrou seis Ó, o cachorro O que ele vai fazer? Ó, abriu a escada Vamos subir, vamos subir Agora já vai poder salvar ali Vem cá Peraí, vai indo Vamos salvar o toadito Ó Olha, tá dizendo que a gente resgatou um dos nossos amigos Ele tá dizendo que é melhor a gente deixar o toadito lá no laboratório com ele A gente tem que colocar o toadito lá no elevador Vamos lá Uau, o que é isso? Uau O que é isso? O que é isso? Não sei Aperta Não deu Ó, antes eu tinha visto Não dá pra apertar Aperta ali Ficou X Então, mas ele só olha e não faz nada Ó, eu tinha visto uma porta aqui, ó Vem cá Porta? É, quando tava mostrando ele no início Olha Uma passagem secreta Pô Pega Tô pegando, tô pegando Vou pegando as perucas aqui do músico Tá Ó, será que dá pra transformar o quadro dele? Deve dar Não dá Ué, mas o quadro é tão colorido O que que dá pra fazer? Nada Ó, o piano Tá com alguma coisa, ó Tá tudo quebrado Toca aí uma música Será que eu consigo voltar com as peças dele, ó? Tá voltando com as peças Ah, boa, Lucas Tá tocando Chegando Ó A peça vermelha E aqui atrás tem alguma coisa? Vamos ver Puxa aí Ó, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Acho que acabou, hein? Ó, peraí Tem alguma coisa no retalho do espelho ali? Tô procurando Acho que não Não parece ser nada Não tem nada aqui atrás? Que estranho É, não tem nada Acho que o secreto era o negócio do piano Acho que sim Ó, aqui tem um outro espelho, mano Não parece nada E aqui, ó Aqui tem um ator Melhor demais É só lá de vídeo Então bora Tá Então vamos lá Vamos levar o Todd lá no laboratório Tá Vou tacar no elevador Ah, não, ó Taca você Vou abrir o botão E você O que é isso? Você ficou preso lá em cima Ó, puxa ele Puxa ele Coitado dele Você taca ele dentro do elevador Ah, não deu Não dá Tchau, Todd Tchau Tchau O que é isso? Ô, ô O que é isso? Eita uma câmera Estão vendo a gente Caramba Ih, ó Ela não gostou Que a gente capturou o Todd É Ó, tá tocando Aperta aí Ó, você achou seu amigo Quantos ainda faltam? São dois Todd A princesa Peach E o Mario Tem que ter mais trabalho pela frente Boa sorte Então é isso, pessoal Gostaram desse gameplay de Luigi's Mansion 3? Querem ver mais? Então comente aí embaixo Para ver todos os vídeos Que já fizemos desse jogo Desde o início Clique nessa playlist aqui em cima E se você ainda não baixou o nosso app Assista aqui em cima O vídeo que explica tudo que o app faz Ou veja o link de como baixar aqui na descrição desse vídeo Muito obrigado a todos que já baixaram E para ver outros vídeos super heróis E outros vídeos legais Aperte aqui em cima E não se esqueça de se inscrever no canal Apertar o sininho se já for inscrito Deixar aquele like muito importante aí embaixo E de mostrar esse vídeo para seus amigos Boa diversão E tchau Tchau Aperte aqui para se inscrever Ou aperte um desses três vídeos para assistir Agora também funciona no tablet e no celular Faça um teste Toque um dos vídeos na sua tela e assista Aperte aqui para se inscrever